e aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma borboleta de papel esse modelo foi criado por jonakashima trago esse vídeo com a permissão dele ele está talvez entre o nível fácil intermediário e eu espero que a maioria consiga fazer para começar nós vamos precisar apenas de um quadrado de papel recomendo usar o tamanho de 15 por 15 centímetros mas para facilitar a visualização eu vou usar 20 por 20 com o lado colorido para baixo começamos dobrando ao meio na horizontal desdobramos e repetimos na vertical tendo isso pronto vamos precisar levar primeiro o lado direito até o meio e não dobrar tudo apenas fazer uma marcação no meio assim o mesmo com o lado esquerdo e em seguida levamos lado direito até a marcação do lado esquerdo e agora sim dobramos tudo fazendo uma nova linha vertical próximo ao centro e desdobramos fazemos o mesmo com outro lado levando agora o lado esquerdo até a marca do lado direito e para o próximo passo viramos ao contrário quem quiser pode girar nesta posição e levamos agora a última linha da dobra que fizemos até o meio dividindo esse espaço em dois o mesmo lado de cima podemos girar para facilitar mas também levamos até o meio e desfazemos esse passo nesta posição viramos ao contrário novamente e aqui um pouco de atenção vamos dobrar a base até um pouco acima da linha do meio mas bem pouco cerca de dois talvez três milímetros apenas um pouquinho por cima e marcamos bem essa proporção pode variar mas tem que ser bem pouco giramos e dobramos o mesmo com outro lado também ultrapassando um pouquinho meio e fica mais ou menos assim dobramos ao meio usando a linha que já existe e baixando os dois lados em sentido montanha e novamente usando as linhas que já existem dobramos cada lado para cima nesta aqui neste espaço e deixando assim e para começar o detalhe das asas temos que segurar o papel na posição vou mostrar agora assim nesta aqui onde eles se encontrem deste jeito com o lado direito na frente do esquerdo e para facilitar levamos a borda de cima até esta linha aqui debaixo e apenas marcamos um pouquinho apenas para saber onde é o meio desse espaço aqui no lado direito em seguida vamos dobrar uma diagonal que parte desse ponto até o canto do lado esquerdo baixando assim para facilitar eu já vou dobrar tudo mas para quem quiser o melhor resultado pode dobrar apenas a camada da frente agora observe com bastante atenção e repita o que eu vou fazer abrindo esse espaço baixamos criando uma dobra diagonal até a ponta de cima assim quem conseguir fazer esse passo inteiro de uma vez só terá um melhor resultado no final mas feito isso usando essas marcas nós dobramos isso tudo para dentro assim como antes atenção observe e repita fica mais ou menos assim para o próximo passo primeiro viramos ao contrário e repetimos no outro lado usando exatamente a mesma lógica agora no lado esquerdo tendo os dois lados prontos vamos precisar dobrar essa pontinha que ficou em cima para baixo até ela se alinhar com esta linha que está aqui no meio deste jeito aqui e depois escondemos essa dobra por dentro esse outro canto aqui em cima dobramos também mais ou menos assim e repetimos no outro lado como eu disse no início está entre o nível fácil intermediário e é muito mais fácil apenas repetir o que eu faço do que eu mesmo explicar terminamos esse detalhe assim para o próximo começaremos pelo lado da cabeça que é este aqui dobramos este canto para cima na diagonal em 45 graus até esta linha que está logo em seguida e usando essa marcação invertemos ele apenas abrimos e empurramos para dentro marcamos bem e repetimos no outro lado agora agora podemos usar o canto anterior como referência feito isso vamos dobrar esta mesma linha esse mesmo espaço para trás mais ou menos no sentido que fizemos antes alinhando também com a linha que usamos como referência basicamente isso basta tentar fazer igual marcamos bem fazemos o mesmo no outro lado depois nós fechamos os dois ao mesmo tempo levamos os dois para o lado e deixamos essa pontinha fechada para a frente contanto que tenha sido feito muito bem o passo anterior isso é quase automático a primeira vez pode ser um pouco mais difícil mas com um pouco de prática fica bem fácil para o outro lado fazemos algo mais ou menos parecido com o anterior dobramos inicialmente do mesmo jeito o canto também invertemos levando aqui para dentro mas agora na primeira camada da frente vamos ter que dobrar um pouquinho mais apenas empurrando mais ou menos até a metade do espaço que temos atrás para que tenha esse resultado aqui no outro lado mesmo como antes usamos agora o anterior como referência e para o melhor resultado no final vamos precisar dividir esse espaço dobrado ao meio levando essa borda de trás para a frente aqui é um pouquinho difícil de mostrar mas eu espero que a maioria consiga entender basicamente eu dobrei para a frente assim como uma letra V ou algo parecido deixando desse jeito novamente repetimos no outro lado marcamos bem e para o resultado final acontecer basta abrir as asas assim até esta linha mais próxima do corpo e achatar um pouquinho esse espaço no meio para que ele fique mais arredondado mais cheio dando uma aparência mais realista e com isso pronto a nossa borboleta de papel está pronta obviamente esse não é um dos modelos mais fáceis de se fazer mas com certeza é um dos que tem o melhor resultado da minha parte era isso eu espero que você tenha gostado do vídeo parabéns a todos aqueles que conseguiram não se esqueça de avaliar deixando seu gostei também inscreva-se no canal e acompanhe novos origamis toda semana eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima